Olá, sejam muitos bem-vindos para o nosso Criativos. Hoje eu vim provar para vocês que realmente sustentabilidade não é só sair da caixa, é criar de verdade. Estou no Porto para falar com a Marita Moreno, uma especialista na área e muito criativa. Vem comigo? Ah, olá, eu sou a Marita Setasferro, sou designer da marca Marita Moreno, que é uma marca sustentável e põe muitas vezes em prática os princípios de eco-design, trabalha com artesãos. Por isso, o princípio da marca foi em 1998, foi muito engraçado, comecei pela área de vestuário, eu estava precisamente a fazer o mestrado em design e marketing, não no estado do Ninho, e achei que era importante fazer o acidente de uma larca. Optei muito por peças únicas, muitas vezes trabalhadas só com abordagens artesanais, de bordados, de crochês, de malhas. Depois passei para um trabalho um bocadinho mais de matérias diferentes, tinha muito a ver com as matérias mais naturais, como o linho, o vorel, por isso, muito também da origem portuguesa e trabalhadas artesanalmente. Depois, em 2015, fiz o rebranding da marca Marita Moreno e optei por seguir um caminho diferente na área do calçado e das bolsas. Foi realmente uma viragem grande. A forma de produzir a indústria é muito diversa, até porque os componentes que nós precisamos popularizar nos sapatos são muito diferentes dos componentes no vestuário, e por isso foi uma grande aventura que ainda continua. Nós, quando falamos de sustentabilidade, é uma palavra que agora está muito em uso e, felizmente, já está. Sim, isto é que as pessoas estão a falar de uma palavra... No fim, estão a dizer uma palavra que é muito importante, nós precisamos é perceber o significado dela. E, muitas vezes, eu digo que sustentabilidade é, acima de tudo, responsabilidade. E nós, quando falamos de responsabilidade, falamos de uma responsabilidade muito alargada. E a sustentabilidade tem exatamente esse parâmetro. Responsabilidade alargada. Não só ambiental, mas social, cultural. Por isso, nós temos que ter uma abordagem bastante ampla e uma visão muito alargada. Quando falamos de sustentabilidade, nós não podemos, por exemplo, achar que estamos a fazer uma marca de moda sustentável se não estamos a utilizar os custos mais próximos de nós, se nós não estamos a utilizar a mão de obra feita em países que sabemos que têm comportamentos sociais, que têm o pagamento dos salários em dia, que têm proteção ao trabalhador. Ou seja, tudo isto são fatores muito importantes. Quando nós dizemos qualquer coisa, nós temos que perceber aquilo que estamos a dizer. O que significa? Quando falamos de sustentabilidade, nós temos que fazer uma grande pesquisa sobre aquilo que nós pretendemos transmitir. Mas há outros fatores. É assim, é impossível uma marca ser 100% sustentável. Porque, quando falamos de 100% sustentabilidade, significa que andávamos na pré-história, quase nos, ou quase sem utilizarmos nenhum artigo. Por isso, nesta sociedade contemporânea, é impossível isso acontecer. Por isso, nós tentamos ser sempre o mais sustentáveis possível. E quando falamos desta situação de sustentabilidade, temos uma marca de moda, até porque a moda, toda a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes. E é mais poluente devido também ao excesso de consumo que isso tem. Por isso, quando falamos de uma marca sustentável, temos que falar de uma marca responsável. Temos que falar de uma marca que preocupa com aquilo que está colocado no mercado. E questiona constantemente sobre porquê que eu estou a fazer isto. Ou seja, se nós queremos lançar uma marca, dizer assim, o que é que eu estou a lançar uma marca? O que é que vai trazer de novo? O que é que nós vamos... O que é que eu vou mudar na sociedade? O que é que eu vou conseguir transmitir de novo? O que é que eu vou conseguir levar às pessoas uma perspectiva diferente através da minha marca? Isto é o princípio fundamental quando nós cansamos na área da moda, quando está ligada à sustentabilidade. e precisamente no bem que nós podemos trazer para uma sociedade onde todos nós vieguemos. Quando nós estamos a falar de calçado vegan, temos muitas vezes que perceber de onde é que vem a palavra. E a palavra significa que não tem qualquer componente animal. Mas também temos que perceber que a primeira vez que se começa a abordar tudo o que é a moda vegan e o calçado vegan, estamos a falar muitas vezes de uma... de há muitos anos atrás, e de uma origem petrolífera. Porque na altura, o que havia de conhecimento de componentes que não tivessem qualquer produto animal era muito de origem petrolífera. E o que significa que o início do vegan era absolutamente anti-sustentável. Ou seja, era tudo o que nós não queríamos. Claro que com a evolução de toda a tecnologia, nós começamos a ter uma abordagem muito maior e muito mais opções na área do vegan. Por exemplo, o sapato que está aqui é um sapato de cortiça. A cortiça é dos materiais mais interessantes, é dos materiais mais sustentáveis do planeta. Primeiro é porque nós não estamos no mar. Ou seja, nós só tiramos a pele da árvore e utilizamos isso para imensos produtos. Porque nós estamos a falar desde a situação deste textil, não estamos a falar de isolamento térmico, não estamos a falar de isolamento das naves espaciais da NASA que levam precisamente na parte da frente porque resiste muitíssimo ao calor. Nós estamos a falar de uma aplicabilidade imensa da própria cortiça. E se aproveita em tudo. Ou seja, nós aproveitamos não só a cortiça, mas o próprio pó. O pó entra muitas vezes em constituintes, como por exemplo, o recobrimento de um fio que ganhou um prémio internacional. Nós temos esta capacidade. Por isso, quando falamos do calçado vegan, nós temos que pensar exatamente quais são os componentes que temos que utilizar. E neste caso, eu trouxe este exemplo que este exemplo é completamente vegano. Ou seja, nós estamos desde a situação do textil da cortiça até a borracha natural, que é uma sola que nós chamamos de sola de crepe. Anda à volta de 90% de borracha natural, depois os outros 10% são componentes químicos que é para estabilizarem a borracha, porque são borracha ou derrete ou congela. Pronto, por isso tem que haver aqui um estabilizante, mas é das solas mais naturais que existem. Temos o fogo que é reciclado de origem, por isso leva tudo o que sejam os restos dos fogos anteriores. Temos a palmilha que também é feita de esponja, esponja sintética, mas é sintetizada de produtos que não são de origem petrolífera. Por isso, estamos a falar de um sapato vegan que é bastante sustentável. Por isso, é esta abordagem que é... Nós, quando falamos desta coisa da sustentabilidade e do vegan, nós temos que ter sempre a noção de que temos que fazer muita pesquisa e temos que saber exatamente dos produtos. Ou seja, não podemos estar a usar um produto porque alguém nos diz que o produto é assim. Não, nós temos que haver ficha técnica, temos que perceber se é bom. Temos que fazer uma primeira prototipagem, experimentar durante um mês, andar com os sapatos, para ver se aquilo não reventa, se tem durabilidade, se é confortável. Porque os sapatos têm esta coisa, não é? É o nosso sustento. Por isso, nós temos que ter toda uma preocupação de conforto e depois estética. E muitas vezes nós não conseguimos ter o melhor dos dois moldes no mesmo sapato. Quando falamos dos materiais utilizados nos nossos sapatos, muitas vezes nós temos que falar de coisas muito importantes como adorabilidades materiais. Eu sou sem dúvida defensora do couro, principalmente porque o couro é um desperdício da indústria alimentar, o que significa que tudo o que sejam desperdícios de indústrias, nós devemos aproveitar. Nós devemos introduzir o mínimo possível novos materiais no planeta porque ao introduzirmos novos materiais significa que estamos a retirar o seu próprio planeta. Por isso, tudo o que sejam desperdícios de outras indústrias, é sempre o ideal nós utilizarmos nos nossos, na nossa marca. Neste caso, por exemplo, por isso eu defendo muito o couro, biopor essencialmente, que é um couro que se desfaz na natureza e não afeta de maneira nenhuma por seus químicos, são químicos naturais, por isso é muito importante esta distinção do couro para o biopor. Depois temos uma série de outros materiais que utilizamos. Utilizamos sem dúvida a cortiça, utilizamos a microfibra reciclada, utilizamos alfarroba, são fluimeses. Eu, um dos meus, algodão, linho, linho artesanal, linho industrial, algodão de bom cortiça, por isso tudo que possa ser ali ao céu, há imensos materiais que nós conseguimos, muitas vezes não só na parte exterior, mas muitas vezes na parte interior, ou até na constituição do próprio sapato, porque nós temos estruturas internas do sapato e muitas vezes temos outros materiais. Mas um dos meus preceitos é sem dúvida os trabalhos artesanais. Por isso pensei que eu trouxe aqui este sapato, porque este sapato foi um projeto que foi desenvolvido por um artesano dos Açores, é uma selagem tradicional, do século XVII, que se chama Repasso, que era utilizado nas cobertas das camas, nós minimizámos e a reutilizámos precisamente para o mesmo conceito, em mais pequeno, para os sapatos. E esta é a tal situação que nós muitas vezes temos que falar, é assim, é lá com algodão, a lã muitas vezes as pessoas não consideram como sendo muito sustentável, a lã é muitíssimo sustentável, porque nós temos que retirar a lã das ovelhas, porque senão as ovelhas não conseguem viver com aquele calor todo, por isso tem que se retirar, o problema é assim, é como é que nós retiramos, é as boas condições da retirada da lã, isso é que nós temos que ter atenção. Fora isso, a lã é um material super sustentável e muito grande. O que é que acontece? É um dos materiais que eu gosto muito, eu gosto muito do borel, o borel é 100% lã, é muito durável, funciona muito bem no calçado, não é completamente imprimiável, mas é muito resistente à água e por isso também é um material de origem portuguesa, fabricado por fábricas portuguesas, algumas são unidades punitivas artesanais e que nós podemos utilizar também no calçado, por isso há sempre esta escolha muito variada de materiais, que eu acho que nós temos é que nos preocupar com onde eles vêm, com as suas características e utilizarmos os mais próximos se nós conseguirmos ter, precisamente para reduzir a pegada carbónica na produção do calçado. Independentemente disso, pois nós temos outros materiais que muitas vezes não utilizamos, porque não é possível ou porque não sou de base para a área de calçado, mas que os meus colegas aqui na loja utilizam muito e sim no bem e isso também é muito importante. O bambu, o próprio liocel, a seda, há uma série de produtos que também são sustentáveis que muitas vezes nós também podemos utilizar e devemos utilizar nas nossas produções. O grande alérgico daquilo é pesquisem, saibam como é que é feito, onde é que é feito, como são feitas todas essas produções, que isso é sempre o parque mais importante. Tudo aquilo que nós fazemos nós temos que o justificar e nós temos que saber a razão por que o fazemos e não podemos dizer só que estamos, não, nós podemos gostar imenso de uma coisa, mas se ela não for muito correta na sua utilização ou na sua origem, nós temos que eliminar e introduzir-nos dentro de um produto que nós vamos apresentar dentro de uma marca que se tende que seja ou que seja sustentável. A marca Merita Moreno é uma marca que surgiu, como eu expliquei anteriormente, e desde que fizemos este rebranding para sapatos e bolsas, consideramos que era muito importante transmitirmos esta mensagem de sustentabilidade, de proximidade com as artesãos, porque o grande slogan da marca, e foi por isso que ela foi criada, é nós conseguirmos levar o património e a cultura portuguesa em objetos de design contemporâneo. Isto foi sempre aquilo que foi defendido na marca e foi sempre uma das razões da existência da marca. E é uma coisa que nós temos conseguido fazer a nível internacional, que foi muito isso que também foi sempre procurar pela marca, ou seja, ela lançou-se, a primeira coleção foi lançada em Londres, fez todo o seu percurso internacional, em Londres, em Nova Iorque, em Paris, chegámos a ir à Austrália, ou seja, tivemos aqui alguns percursos muito interessantes, mas é exatamente isto, ou seja, é ter esta capacidade de levar uma riqueza enorme que temos da cultura portuguesa, de uma forma que as pessoas possam utilizar contemporaneamente, ou seja, que não seja colocada num novel e que fique esquecido, não, e que as pessoas usem aquele objeto e sabem que estão a usar um produto com alma portuguesa, isto é muito importante e foi sempre nesse sentido que se pensou. Na continuidade disto, eu comecei sempre a fazer as candidaturas a vários prémios internacionais e foi muito bom porque ganhámos mundos e por isso, para nós, isso foi muito importante, foi esta capacidade, nós percebemos que a marca, o conceito que a marca defendia, produtos que desenhava, de forma como era toda pensada e toda desenvolvida, era, foi um guia a uma premiação internacional, por isso, isso de alguma forma trouxe-nos algum conforto, nós estávamos no caminho certo, isso é muito importante, nós percebemos que estamos no caminho certo e finalizámos o ano passado, em 2022, ganhámos um prémio muitíssimo importante e por isso, de alguma forma, com muita importância a nível global, foi o German Design Awards, que é um dos maiores prémios a nível de design internacional, onde toda a gente concorre, por isso, foram cerca de 5 mil concorrentes, na minha categoria eu concorri na parte do eco-design e o sapato, que nunca tinha sido o sapato a ganhar a categoria do eco-design, ganhou precisamente o primeiro prémio na categoria do eco-design do German Design Awards, isto foi muito importante, foi muito importante porque significa não só que um objeto de uma indústria que é considerada das mais fluentes pode corresponder a parâmetros grandes de eco-design de sustentabilidade, quando foi muito bom para a gente isto é portuguesa porque significa que a gente fica ao sapato portuguesa já está muito virada e muito focada para a sustentabilidade e pronto, como é lógico, foi muito bom para a marca porque no fundo veio confirmar que os princípios que nós colocamos no pensamento de tudo aquilo que desenvolvemos da forma com todo o processo que foi desenhado e foi pensado correspondeu a um prémio internacional de eco-design por isso, de alguma forma sentimos que há um impacto muito positivo da marca, nós somos também muitas vezes referências em livros e em estudos e em testes nos estados e de alteramentos precisamente porque ou seja, desenvolvemos determinados produtos e pensamos de determinada forma que é muito específica e às vezes é isto mesmo até porque o tema do ano passado era como é que os designers pensam e todo o projeto eu expliquei passo a passo como é que tinha conseguido agregar quatro setores tão importantes e que foi o design que agravou os restantes três estamos a falar do artesanato estamos a falar da indústria de calçado tradicional e estamos a falar da tecnologia de sininho têxtil portuguesa porque é que acontece o têxtil foi desenvolvido com um fio em um prémio internacional pêxtil que é tipo quase os óscars do têxtil por isso que pesámos esse fio que é um quilo de algodão coberto da cortiça numa tecelagem tradicional feita num teatro tradicional daqueles de madeira precisamente com um desenho de repasso açoriano que pertence ao século XVII com a indústria do calçado tradicional portuguesa isto é possível porque o design tem que pensar assim ou seja, o design não pode pensar sozinho nós não podemos achar que com designers ou criadores somos só nós que pensamos e as coisas acontecem não há que fazer um trabalho de equipa há que fazer um trabalho de série de investigação procurar as melhores soluções e muitas vezes inovarmos através disto inovarmos com outros parceiros e através daquilo que nos rodeia conseguindo encontrar as melhores soluções por isso eu espero que esta coisa da sustentabilidade do eco design seja realmente um bom impacto para todos os jovens designers que pensam lançar uma marca olá e então gostaram hoje nós tivemos uma verdadeira aula com a Marita Moreno que é experta na sustentabilidade isso foi para você compreender que sustentabilidade designer e criação tem tudo a ver saia da sua caixa faça um mundo melhor siga as nossas redes sociais e te espero nos próximos criativos e te espero Legenda Adriana Zanotto